Na função, está aqui, a imagem de menos 1, a função de segundo grau vai cair. E você precisa entender que x é domínio, x representa o domínio e y representa a imagem. Quando ele fala assim para você, a imagem de menos 1, ele está dizendo, menos 1 é x, imagem é y. Acabou, só você fazer isso. A imagem de menos 1, imagem é y, menos 1 vai ser x. Ele quer a imagem de menos 1, ele quer qual é o valor, que quando eu jogar menos 1, vai dar o y. Então, é isso que eu tenho que fazer. Ou seja, a imagem de menos 1, onde tem x, eu tenho que botar menos 1, é isso. Só isso, tá? Onde tem x, eu boto menos 1. Então, vai ficar menos, menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, menos 1. Tudo bem? Menos 1 ao quadrado dá 1. Com esse menos 1 de fora, continua menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3, com menos 1. Menos 1, menos 3, menos 1 dá menos 5. Então, quanto dá isso daí? Menos 5. Marco o V da vitória, letra A. Então, vamos lá.